Olá, eu sou o Hugo. Irei apresentar para vocês o trabalho titulado por Efeito da dieta na fase de metamorfose de larvas da ostra caçostreia gírias. Bom, o assentamento, ele se inicia quando a ostra se desenvolve para a larva P de Vébide, onde forma o pé extensível, que é uma estrutura que será utilizada na busca de um substrato para se fixar e assim sofrer metamorfose. Ou seja, o assentamento, ele está dividido em duas fases. A primeira fase é o assentamento em si, onde a larva deixa essa forma de vida tônica, vai em busca de um substrato e assim assume uma forma de vida bem tônica, onde posteriormente irá realizar a metamorfose, que no caso é a segunda fase, que se caracteriza pela perda do velo e desenvolvimento de brancas e conchas. O assentamento em alguns moluscos é reversível, no caso da ostra é irreversível, e em condições laboratoriais o assentamento e metamorfose podem ser realizados de forma individual ou em grupos, com a utilização de indutores naturais ou neurotransmissores. E a fase de assentamento e metamorfose são extremamente importantes na produção de sementes em laboratórios, por se tratarem de momentos críticos que estão associados a altas taxas de mortalidade. E alguns fatores como disponibilidade de alimento, temperatura, substrato, biofilme, salinidade e luminosidade podem interferir no momento do assentamento e metamorfose naval. E neste contexto, o tipo de dieta ofertada é um importante fator nesta fase, pois como as microalgas são a principal fonte de alimento desses indivíduos, é necessária uma atenção no seu fornecimento, principalmente em relação ao seu valor nutricional, a qualidade, tamanho, composição de vitaminas, aminoácidos e entre outros fatores. Mediante o exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da concentração de microalgas na sobrevivência e rendimento de ostras do pacífico para suas reagidas durante a fase de metamorfose. Bom, e para a realização do estudo, foram avaliadas três concentrações de microalgas, sendo elas 8, 12 e 16 vezes 10 à 4ª células por ml, que serão denominadas de C8, C12 e C16. Essas dietas foram compostas pelas microalgas Isotrisis Galvana e Ketocerumillen, nas proporções de 30% e 70%, respectivamente. E nesse estudo, observou-se o efeito da dieta avaliando a taxa de sobrevivência, o número total de sementes e a taxa de metamorfose no período de 7 dias. O estudo foi realizado em delineamento inteiramente ao acaso, com três tratamentos e cinco repetições, onde utilizou-se cerca de 990 mil larvas olhadas, que são larvas aptas ao assentamento, aquelas retidas em peneiras com malhas de 239 micras. Com povoamento de 66 mil larvas em cada unidade experimental. Essas unidades experimentais foram confeccionadas a partir de tubos de PVC, que foram acondicionadas em baldes de 20 litros, que seguiu o seu funcionamento em sistema de Dow-L, com circulação de água e alimento por airlift. E a alimentação no referente estudo foi ofertada uma vez ao dia, no início da manhã. E para a indução da metamorfose, as larvas passaram por aproximadamente três banhos em solução de epinefrina a cada 48 horas. E os parâmetros de qualidade de água, como temperatura, salinidade e vazão, foram aferidas diariamente, antes e após o manejo diário, que consistia em troca total de água e limpeza do sistema. E para a avaliação da taxa de sobrevivência e taxa de metamorfose, a taxa de sobrevivência foi avaliada a partir da quantificação do volume total de larvas e sementes retidas em peneiras de 260 e 500 micras, respectivamente. Com o auxílio de uma câmara de Sidwick Hafter e de um microscópio óptico. E para a taxa de metamorfose, utilizou-se a seguinte fórmula, onde o somatório, no caso, é o total de larvas metamorfoseadas de cada amostra e que é a quantidade de larvas de ostras povoadas em cada unidade experimental. E as análises estatísticas foram realizadas através do software R-Studio e a normalidade dos resíduos foi realizada através do teste de Shapiro-Wilk. A homocedasticidade de variança foi verificada através do teste de Barlete. E para analisar estatisticamente a taxa de metamorfose, taxa de sobrevivência e o número total de sementes, foi utilizado o teste de Cruz-Caolos. E em todos os casos foi utilizada uma probabilidade de 5%. Em relação aos resultados, para os parâmetros de qualidade de água, a temperatura teve em média no tratamento C8 de 23,7 a 25,3 graus Celsius. Em C12, 23,7 a 25,4 graus Celsius. E em C16, 23,8 a 25,1 graus Celsius. Referente à salinidade, em C8 teve média de 32,7 a 35,6. Em C12 variou de 32,6 a 35,6. E em C16 variou entre 32,7 a 35,5. Para a vazão, o tratamento C8 variou entre 76,8 a 81,7 litros por hora. Em C12, 90,6 a 98,4 litros por hora. E em C16, 84,8 a 91,9 litros por hora. E o pH teve em média de 8 nos 3 tratamentos. Para a taxa de sobrevivência, não houve diferença significativa, onde foram obtidas as seguintes taxas, 92, 94 e 95% nos tratamentos C8, C12 e C16, respectivamente. Para a taxa de metamorfose, houve diferença significativa, onde foram obtidas 88% de larvas metamorfoseadas em C8, 100% de indivíduos metamorfoseados em C12 e 97% de indivíduos metamorfoseados em C16. Em referente ao total de sementes, também houve diferenças significativas, onde foram obtidas em C12, 351.504 sementes, desculpa, seguido por C16, tratamento C16, onde foram obtidas 322.467 sementes e em C8, 278.185 sementes. E como conclusão, pode-se observar que dietas com microalgas ofertadas nas concentrações de 12 e 16 vezes 10⁴ células por ml obtiveram as melhores taxas de metamorfose de larvas, bem como o maior número total de sementes de trastostreia gigas. E também se pode observar que as concentrações testadas no referente estudo não interferem negativamente na sobrevivência das larvas da ossa de trastostreia gigas. E o referente estudo, ele fornece informações importantes a respeito do efeito da dieta na fase de metamorfose de ossa de trastostreia gigas, que contribuem para o aperfeiçoamento da produção de sementes desta espécie em laboratório. No mais, obrigada.